Fim de ano chegando e as viagens às cidades históricas são uma boa opção para as férias. Conhecer cidades tombadas pelo IFAM, que possuem conjunto arquitetônico, paisagístico e manifestações culturais, tem sido o roteiro do turismo nacional. Um desses núcleos urbanos remonta ao século XVIII. É Pirinópolis, no interior de Goiás, que fica a 150 quilômetros de Brasília e atrai cada vez mais pessoas. Com pouco mais de 25 mil habitantes, a pequena e aconchegante Pirinópolis, no interior de Goiás, é repleta de cenários históricos. Além do charme da arquitetura colonial, a cidade abriga o Parque Estadual Serra dos Pirineus e é cercada por montanhas, trilhas e cachoeiras. O município atrai turistas de vários estados e até de outros países para apreciar a natureza, a cultura e a culinária locais. É o caso de Davi, que é de Salvador e veio de Brasília para cá. É a primeira vez que a gente vem, achei a cidade incrível, muito charmosa, com muita história, arquitetura linda, muita natureza incrível em volta. A arquitetura chamou a atenção de Ana Beatriz, que veio com o namorado para uma comemoração especial. Hoje tudo está tão atualizado, as construções hoje não são mais as mesmas. E aqui a gente encontra uma coisa que relembra mais o passado, que tem uma história por trás de tudo. Em 1989, a cidade foi tombada pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, como conjunto paisagístico. E em 1997, teve início um projeto de restauração do centro histórico, quando a Igreja Matriz, o Teatro de Pirinópolis e outros monumentos foram restaurados e reconstruídos. A gente tem a importância da cidade, não só pela parte cultural, da arquitetura, do patrimônio material e imaterial, mas também das cachoeiras. Isso faz com que a cidade de Pirinópolis atraia uma grande quantidade de turistas durante todo o ano. Além de Pirinópolis, 88 conjuntos urbanos em 22 estados e no Distrito Federal são protegidos e reconhecidos pelo IFAM como patrimônio cultural brasileiro. E o turismo nessas cidades históricas está se recuperando depois da pandemia de covid-19. De acordo com o IBGE, o índice de atividades turísticas cresceu 1,2% em agosto na comparação com julho deste ano e já está acima do patamar de fevereiro de 2020, último mês antes da pandemia. Entre janeiro e agosto de 2022, o agregado de atividades turísticas acumula alta de 39%. 11 milhões de brasileiros que viajavam todo ano para o exterior por conta da pandemia não puderam sair do país e através do nosso trabalho do governo federal, todos os ministérios, conseguimos fazer com que os brasileiros passassem a viajar mais no Brasil e passando a viajar começaram a conhecer destinos no nosso país que eles não conheciam e dessa forma fortalecendo ainda mais o turismo no nosso país, gerando emprego e renda.